Isso que é foda Que eu vindo, freqs ou favela Matemou o furela Bolado na piqueira e trajado no rádio vidrão Nunca na minha época verdadeira quarentena Duvido que cê vai aguentar um tiro ou um tiro Procursão da droga é bala na boca do gritar Menos e com quinze, cinto da bota o quarenta Rapaz na minha chanave, gringa, blanda como a ferramenta A vela do vila é de chave de cadeira Vai velho, fica calmo Isso é amor, é salto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço Chega... 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 �를 tiver que atirar Cuphanini Toca... Tchau... Obrigado.